Olá, pessoal. Vamos conversar sobre a Copa do Mundo. Anos atrás, lá pelos anos 80, um jogo de futebol, o atleta corria no máximo 6, 7 quilômetros na partida inteira. Essa era a medida que a gente tinha. As lesões não eram tão graves como acontece. E as situações, vamos dizer assim, eram bastante claras em termos de treinamento, posição de cada atleta. E hoje? Bom, hoje mudou tudo. Mesmo sendo leigo, você percebe, primeiro, que o jogo está muito mais corrido. Hoje, o jogador chega a correr quase 14 a 15 quilômetros numa partida de futebol. E com as consequências do desgaste por conta disso. Ele é o dobro do que corria antigamente. Outra coisa, antigamente, as jogadas eram feitas de uma maneira, vamos dizer assim, pensadas. Você recebia a bola, matava no peito, baixava para o chão, você olhava onde estava o seu jogador, o seu colega melhor colocado, e aí você passava. É lógico que ainda existem esses passes dessa maneira, só que é muito mais rápido. Hoje, uma bola, quando ela está pingando no campo, tem três, quatro jogadores em cima dela, correndo para cima dela. Quer dizer, as jogadas hoje são mais rápidas, mais fortes. As lesões aumentaram, nós temos mais lesões de ligamentos do joelho, lesões do tornozelo do que tínhamos antigamente. E as pancadas no rosto, na cabeça, chamada concussão cerebral, no futebol eram raríssimas acontecerem isso. Puxa, hoje em dia, toda partida tem algum momento que uma cabeçada acontece de dois jogadores de cabeceário ao mesmo tempo, um na cabeça do outro, cotovelada na cabeça, lesões. E veja que na Copa do Mundo, que começou já faz alguns dias, já temos fraturas de rosto, já temos lesões de ligamento, várias outras coisas estão acontecendo, porque o jogo ficou muito mais, o que a gente chama na gíria, mais pegado. Eles vão muito mais em cima um do outro, não deixa, vamos dizer assim, o jogador desenvolver. Ele é marcado para não desenvolver. Então, o próprio jogador, que antigamente jogava ponta direita, ponta esquerda, lateral, goleiro, zagueiro, hoje todos correm o campo todo. Todos correm o campo todo e todos vão para frente no ataque, vão para defesa, para defender. Quer dizer, o jogador mudou o perfil dele físico. Com isso, nós temos os jogos muito mais acelerados do que antigamente. Então, a gente perdeu muito da técnica. Na verdade, uma coisa não facilita a outra. A técnica para você agora tem que ser muito mais ágil e rápido, porque as marcações são muito mais rápidas e ágeis também. Então, praticamente mudou o esporte. E não é só o futebol. Mudou no basquete, mudou no tênis, mudou na corrida de rua, as maratonas. Hoje, quem ganha maratona, os africanos que ganham maratona, usam tênis especiais. Tênis que custa hoje 3, 4 mil reais com tênis, mas que ele tem características que nos... Nossa, é impressionante como mudança dos equipamentos. O próprio futebol, as chuteiras mudaram completamente de tamanho. É tudo feito a submedida, praticamente, para cada jogador, aqueles mais beneficiados com patrocínios. Nossa, eles fazem quase que para cada um um tipo de chuteira. Mas tudo isso vem mostrar que o esporte está evoluindo rapidamente, tanto para a qualidade, como também para a quantidade de problemas, de lesões que acontecem, porque ele ficou um jogo muito mais pegado um no outro. Mas, de qualquer maneira, estamos na torcida. Se Deus quiser, vamos chegar lá no Hexa. Ok? Um abraço.